Olá amigos, então hoje eu vou mostrar pra vocês como replantar essa babosa que estava quase morrendo e eu fiz um vídeo mostrando como replantar essa pequenininha, plantamos num vaso menor porque ela está pequena agora essa como está maior, vou plantar nesse vaso um pouco maior esse vaso ele, olha, é do México, foi feito no México, muito bonito por sinal comprei no TJ Maxx, foi R$12,99, baixa ok, então vamos lá, pegamos a mistura que eu já ensinei pra vocês como é que fazem no vídeo anterior da primeira babosa então agora o que vamos fazer, esse vaso tem buraco, mas mesmo assim eu vou colocar pedras então vamos abrir aqui, pegar pedras, elas são lavadas, já lavei, sequei comprei essas pedras no Dollar Store, que é a loja de R$0,99 vem em saquinhos separados, então comprei bastante sacinha, lavei, escovei elas, foi escovinha, pode ficar bem limpinhas porque elas também eu utilizo nos vasos que eu faço com as suculentas, que são suculentas em vidro então quando está no vidro tem que estar limpinho e também não pode levar nenhuma bactéria das plantinhas aí ó, forramos o fundo pra drenagem agora vamos pôr a misturinha que é três partes terra vegetal uma parte de areia e uma de uma de minhocas então a gente vai jogar aqui dentro no vaso é grande vou ter que fazer mais mistura como a babosa também gosta de lugar seco terra seca, por isso que a gente tem que pôr a terra então vamos lá vamos fazer mais uma misturinha vamos pegar três copos aqui ó uso essa terra comprando no Home Depot, no Lowe's ok vamos pegar três copos um tá começando a chover aqui galera tá filha, vai pra dentro dois tá chovendo mesmo três agora um copo de areia essa areia mesmo gente de construção e um de adubo aqui esses ovos aqui é um adubo de umas de minhoca de um amigo meu fez a gentileza de doar ok um copo tá chovendo galera não tem que correr vamos misturar a gente vai fazer boa tem que meter a mão na massa aqui misturando bem a gente vai pôr aqui vamos jogar aí tudo certo ok vamos espalhar fazer um buraco vamos acomodar a terra aqui entre o vaso isso fazer um buraco pra que a raiz incomode isso aqui tá bem fofinha a terra ela tá chorando agora a gente vai plantar vamos tirar um pouco da terra aqui gentilmente a gente vai apertando essa cortina deixa o nosso ok a raiz ela tem que se enrolar tá vendo então pronto a gente vai limpando assim batendo aos poucos vai saindo descompactando isso ai vamos plantar vamos tirar essa daqui que já não tá muito boa olha como é que tá o pé dela já apodreceu então vamos arrancar esse aqui também tava quase vamos cuidar da plantinha esse aqui também vamos lá a gente vai colocar ela aqui ok lembrando que a aloe vera que é a babosa não gosta de muita água né agora aqui é o fall então uma vez por semana você água a sua aloe vera então tá precisando de mais de mais mistura a gente vai fazer mais uma misturinha rápida aqui mas é isso aí galera assim que se planta que se transplanta a babosa valeu até nosso próximo vídeo tchau 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 Obrigado.